Leitura do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Abençoa e segue. Sofres, talvez, muito mais pelos outros que por ti mesmo. Isso ocorre especialmente quando te reconheces no plano físico, na condição da criatura engajada, nos embates constantes da luz que dissipe as trevas ou do bem que extinga o mal. Em muitas ocasiões cultivas a inteligência e percebes para logo as inteligências que se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Não raro, aprimoras o sentimento e surpreendes os que te recebem os melhores investimentos de amor, congelando-te o trato na indiferença. Frequentemente, compreende os que não te compreendem e amas aqueles corações que ainda não te conseguem amar. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastimes e prossegue agindo e servindo sempre. Convence-te de que estás passando por um mundo em construção, com o dever de edificar a vida melhor em ti mesmo. Por muito te afeições a criaturas determinadas, recorda que todos nós, os que nos achamos em ação, num aperfeiçoamento do planeta, estamos na condição de colegas uns dos outros, nem sempre dispostos à desincumbência dos compromissos assumidos e sempre suscetíveis de queda e erro. Impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Seres queridos, muitas vezes, assumem a atitude positivamente contrária a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. Temos os que se anestesiam na inutilidade e no supérfluo, esquecidos de que os recursos materiais são empréstimos da divina providência para a execução das tarefas que lhes cabe realizar. Os que vagueiam no curso de uma existência inteira procurando a realidade de Deus, como quem acende uma vela para enxergar o sol. Os que desertam da fé, receando responsabilidades e encargos. E aqueles outros que não se harmonizam com a disciplina, entregando-se facilmente à rebeldia e à dispersão. Não pares na estrada a percorrer, com o propósito de disputar-lhes o apoio e entendimento. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos. E a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Se conheces companheiros que se distanciaram do caminho em que te dedicas a aprender e a permanecer, trabalhar e servir na seara da luz, entrega-os a Deus e segue para adiante. Deus tem recursos para auxiliar a todos e socorrer-nos a cada um. Música Música Legenda Adriana Zanotto